A Igreja Firme Fundamento E na Igreja Jesus veio ao mundo E morreu para a vida vedar Com amor tão precioso, profundo Ele a quer desde os céus adornar E a Igreja Firme Fundamento É Jesus, o Senhor, rei dos reis A tormenta e o forte vento Não a podem jamais derribar Criçaram essa forma, nossa rosa Ó Igreja de Cristo, Jesus E também és a sua esposa Revestida de graça e luz Combatida por teu inimigo Nesta terra tu sempre serás Mas não temas, pois Cristo é contigo Vitoriosa daqui sairá A Igreja Firme Fundamento É Jesus, o Senhor, rei dos reis A tormenta e o forte vento Não a podem jamais derribar